Eu acredito que esse trabalho veio para poder fortalecer mais ainda o nosso trabalho, o nosso trabalho como cuidado, o nosso trabalho na justiça, de que todos possam entender que tudo a gente pode fazer através de um diálogo. A gente acredita piamente que a justiça restaurativa é um instrumento fantástico de transformação de vida, de resgate de pessoas, de transformação de uma realidade dentro de uma comunidade. E depende de cada um de nós arregaçar as mangas e fazer com que essa nova justiça, a justiça que restaura as pessoas e as relações, possa então permear todos os setores da nossa vida, inclusive o setor criminal. Está nas mãos de todos nós esse futuro. E eu convido então a todos vocês a nos unirmos em torno desse ideal e fazermos os nossos projetos se transformarem em ações efetivas. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.